Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução que o PCP aqui apresenta por um Parque Nacional da Peneda de Gerês que se desenvolve em harmonia com as suas gentes decorre do acompanhamento que este grupo parlamentar tem feito das questões referentes ao plano de ordenamento, da prevenção dos incêndios e da necessidade de se estreitar as relações entre as gentes que habitam no Parque de Peneda de Gerês e a gestão que desta área protegida está a ser feita. Não basta, como tem sido a panagem do atual Governo e parece também agora dos partidos que o suportam, PSD, CD, SPP, bem como dos anteriores Governos, dizer que o Parque Nacional Peneda de Gerês é um património valioso que deve ser preservado. Não basta dizer que é importante e imperioso que seja concretizada uma convivência harmoniosa entre a gestão do Parque Nacional e as suas gentes, que é importante é que efetivamente sejam implementadas medidas que efetivem tais recomendações. Ora, o que agentes do Parque da Peneda Nacional de Gerês necessitam é a concretização de uma política que ponha em prática medidas tendentes a assar convivência entre a riqueza natural e paisagística existente e as suas gentes. Para tal, é no entendimento do PCP necessário que seja feito o aproveitamento pleno de todas as potencialidades do Parque Nacional. Potencialidades que devem estar a favor dos seus residentes, que se apostem na agricultura, na pastorícia, na caça, na pesca, na floresta e nos produtos silvestres, na paisagem e no turismo, nas riquezas arqueológicas e geológicas, nos recursos hídricos e solares, entre outros. E o que o PNPG tem, a riqueza que a tem, é porque também os homens e as mulheres de lá naturais apacentaram os seus gados na serra, impedindo que os matos que cresceram, de crescerem e de serem pastos para fogos, cuidaram das suas abelhas, retiraram lenhas e matos secos. Esta realidade exige para o PCP um diretor exclusivo do Parque Nacional de Peneda-Gerês, com a alteração da atual estrutura orgânica de gestão das áreas protegidas na região norte, bem como a dotação do PNPG de recursos humanos e financeiros necessários ao cumprimento das missões atribuídas. No que se refere aos restantes projetos de resolução que aqui estão também a ser discutidos, gostaríamos de dizer, no que ao do PSD e ao CDS concerne, que só podemos entender a apresentação destes projetos e as recomendações que nele estão integradas, com a finalidade de branquear os impactos negativos que a política seguida por este Governo tem tido nas gentes que habitam a área abrangida pelo PNPG e da gestão que tem sido feita no Parque Nacional. Não podemos deixar claro, passar claro, a recomendação que o CDS-PP faz sobre a revisão do modelo de gestão do Parque Nacional que agora apresentam. É que ela não coincide, Srs. Deputados, Sra. Presidente, com uma resposta que o Gabinete da Ministra à Associação de Cristas deu a este grupo parlamentar. Na pergunta que nós fizemos ao Gabinete da Ministra sobre se iriam rever a gestão do Parque, a resposta que nos foi enviada é que não iriam rever a gestão do Parque e que estavam muito satisfeitos com a gestão e com o modelo de gestão. Sra. Presidente, Srs. Deputados, não podem os partidos que suportam este Governo recomendar que o PNPG, e passo a citar, passe a ser um vetor estruturante do desenvolvimento local e da melhoria da qualidade de vida das populações residentes quando praticam uma política que tenha expulsado por outras partes agentes que ali habitam. Não podem os partidos da maioria recomendar um maior dinamismo e um fomento de atividades turísticas quando o Plano de Ordenamento existente impõe restrições e condicionalismos em estas atividades. Sra. Presidente, Srs. Deputados, o que agentes do PNPG necessitam é que seja avaliado o impacto do Plano de Ordenamento do PNPG, de modo a ser corrigidos e retirados todos os aspectos que colidam e impeçam a vida das populações que ali habitam. O que agentes do PNPG necessitam é que seja respeitada a dominialidade das terras, seja a pública, a comunitária e a privada. O que agentes do PNPG necessitam é de uma outra política e de um outro Governo. ao passo a passo. Aplausos. 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 Aplausos.